e estão servidos pois é se você ainda não tem a sua mesa para tá oferecendo um cafezinho para sua visita então vem aqui na marina magazine que eu vou te passar uma oferta imperdível mesas quatro cadeiras a partir de 49,90 por mês é isso mesmo que você ouviu se você ainda não tem a sua mesa na sua cozinha vem para cá quatro e seis cadeiras temos de madeira temos de vidro temos centro canto alemão é só você escolher um modelo que você quer várias mesas vários modelos com o precinho que cabe no seu bolso parcelinhas que conseguimos encaixar de acordo com a sua oferta é isso mesmo venha para cá faça sua oferta de parcela e vamos chegar a um acordo se você não tem cartão traga seus documentos para cá que nós vamos abrir para você um crediário que da marina magazine isso mesmo parcelamos em até 12 vezes o carnê é só trazer os documentos que vai para a análise e você pode sair daqui com uma mesa linda pronta para receber suas visitas e tomar aquele cafezinho na tarde estamos localizados na rua trindade 1121 o nosso televendas é um 9 9 9 0 9 0 6 8 3 anota aí e vem e vem entre em contato aqui com a gente que nós estamos com uma equipe todinha atendendo os nossos contatos do tele atendimento então venha para cá vou repetir é o 9 9 9 0 9 0 6 8 3 e aí